Olá, muito bem-vindos. É bom tê-los aqui no GPS, como sempre, numa conversa franca e direta para você acompanhar aqui. Hoje, meu convidado é o vice-presidente da Câmara Legislativa, deputado Ricardo Valle, do PT. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui, por ter aceitado o convite do GPS. Obrigado, Caio. É um prazer estar aqui com você, nesse programa aqui, GPS. Deputado, o senhor está voltando agora para a Câmara Legislativa, já tinha mandato anterior e agora retorna, e retorna como vice-presidente da Câmara. O que mudou daquela legislatura para a Câmara? O senhor acredita que ela tenha melhorado ou piorado? Eu estou muito impressionado com o nível dos parlamentares que nós estamos trabalhando nessa legislatura. É bem diferente, são várias correntes ideológicas, mas me impressiona, estou muito satisfeito. Acho que o nível melhorou, seja da oposição, seja da base do governo. São deputados alguns experientes, outros jovens, revelações. Então, eu acho que o nível melhorou muito. Acho que a sociedade elegeu uma boa Câmara Legislativa. Agora, o senhor é do Partido dos Trabalhadores, que naturalmente faz oposição ao governador Ibanez Rocha, que ficou afastado uns 66 dias por decisão do Supremo. Qual a sua avaliação em relação a essa decisão? O senhor concordou ou o senhor achou que foi intempestiva, foi monocrata, digamos assim, foi exagerada do ministro Alexandre de Moraes? Não, eu concordei. Foram muito graves aqueles atos aqui no dia 8. Foi uma situação muito triste. A gente vê todo o patrimônio nosso, do povo brasileiro, depedrado. E foi a medida correta. Precisava entender o que aconteceu ali. No mínimo, o governador vacilou. Ele tem dito que confiou nos seus assessores ali, no seu secretariado e o pessoal deixou a desejar. Então, diante de todo aquele caos, aquela situação, daquela tentativa de golpe, eu acho que a medida do ministro Moraes foi correta. Agora, no decorrer das investigações, me parece que foi perdendo força a acusação em cima do governador. E também achei correto ele antecipar o retorno dele. E a gente, embora, continua ainda o processo de investigação, mas eu achei que foi correto. A decisão afastou o governador, mas manteve a vice-governadora no comando do Buriti. Qual a sua avaliação em relação ao governo Celina? Desse governo rápido aí, de dois meses. A Celina é muito habilidosa. Eu trabalhei com ela de 2015 a 2018 na Câmara Legislativa. E ela é muito habilidosa. Eu acho que ela aproveitou cada minuto dela ali e aproveitou bem. Ela cumpriu um papel importante de segurar a onda ali. Quando a cidade perde o governador, como foi feito, de forma assim, aquele afastamento dele, eu acho que ela sumiu, foi bem, trabalhou bem, conseguiu dar um equilíbrio para o governo, teve um bom diálogo com a Câmara Legislativa. Portanto, uma nota 8 para ela. Está de parabéns. Nota 8. Deputado, a Câmara sempre foi muito pulverizada, digamos assim, na questão dos campos ideológicos. PT com a extrema-direita, a base evangélica, enfim. Nessa vez, o que eu percebo é que os 24 deputados assinaram o pedido de instalação de uma CPI, a CPI dos Atos Antidemocráticos, e ela tem caminhado por um diálogo, meio que uníssono, digamos assim, entre os parlamentares. A Câmara virou um grande blocão? Não, não, de forma alguma. Todo mundo ficou muito preocupado com essa tentativa de golpe, ou seja, inclusive, os deputados ligados ao Bolsonaro, a esse campo bolsonarista. Eles mostraram ali, nas conversas, que não concordaram com nada daquilo que foi feito, isso é importante para a Câmara Legislativa, e ela deu uma resposta para a sociedade. Essa abertura da CPI foi uma resposta importante que a Câmara deu, porque ela não poderia se furtar ao dever dela, que é de ajudar a investigar o que aconteceu, porque aconteceu aqui no Distrito Federal, aconteceu aqui na nossa cidade. Toda aquela tentativa de depredar o nosso patrimônio, tentativa não, fizeram mesmo, quebraram tudo, e tentaram um golpe de Estado, tentaram destruir com a nossa democracia, então acho que foi importante a Câmara, os 24 a assinar, evidentemente que no decorrer dos nossos mandatos, no decorrer os blocos vão se consolidando, enfim, nem sempre será assim, mas eu acho que foi um gesto importante que a Câmara Legislativa deu para a sociedade aqui do Distrito Federal. Falando em governo, o senhor é do PT, do partido do presidente Lula, o senhor faz alguma autocrítica em relação a esse início do governo? Tem muita gente reclamando sobre a questão do arcabouço fiscal, que a política econômica não está realmente mostrando a que veio ainda, o próprio governador disse isso em entrevista, o senhor faz uma autocrítica em relação ao PT no governo? Não, não, não. O senhor acha que está satisfeito? Não, de forma alguma, três meses de governo, nem três meses de governo é muito difícil você arrumar a casa da forma que nós pegamos, a economia já vinha em frangalhos, vários setores da nossa sociedade não vinha funcionando, então tem que dar tempo ao tempo. É o mesmo caso aqui do governo do Distrito Federal. Em três meses a gente está vendo muitos problemas aí na área de saúde, na área de transporte, várias situações na questão da educação, então assim, não dá para já chegar com cobranças, tem que dar um tempo, o governador estava afastado, então assim, é natural, eu acho que quem está chiando mesmo é a oposição, que não queria que o Lula virasse presidente da República, mas eu acho que o governo está caminhando bem, retomou algumas políticas públicas, principalmente para a população mais pobre, minha casa, minha vida, essa questão da renda mínima lá, então assim, eu acho que tem que dar tempo, vamos ter uma avaliação melhor daqui a uns três meses, uns seis meses de governo você já vai mostrar, a cara, mas eu acho que está indo bem sim o governo Lula. Deputado, um dos grandes problemas da nossa cidade hoje é a saúde pública. O senhor tem acompanhado as denúncias que vêm acontecendo em relação ao hospital de base, às UPAs, né? O senhor defende o fim do IGES? Olha, não deu certo esse modelo. Eu não sou especialista da área de saúde, sou um político que tenho acompanhado já há muitos anos, não é só nessa gestão do governo ibanês, a nossa saúde vem mal e vem muito mal, ao ponto de crianças aí nos últimos dias, ter perdido a vida e foram, se não me engano, umas 20, 20 crianças que faleceram, por falta de UTI, por falta de atendimento, reclamação em todos os lados, dificuldade de conseguir uma consulta. Eu estive no hospital de base, visitando aquelas instalações ali, fui na cozinha do hospital de base, passei mal, entrei no banheiro, acho que nem banheiro da rodoviária, anos atrás era assim. Portanto, o modelo de gestão não está funcionando, não funcionou, o IGES não disse para que que veio, e o grande desafio que eu acho que o governo do Distrito Federal tem é de rever essa gestão da saúde. Ela não funciona, ela não serve mais para atender a demanda da população do Distrito Federal. Urgentemente é preciso mudar o modelo de gestão. Eu não sei se ia acabar com o IGES, enfim, mas não deu certo o IGES. Então, é um grande desafio do governo do Distrito Federal, nosso também, da Câmara Legislativa, e nós vamos cobrar muito, vamos fazer muitas conversas com a Secretaria de Saúde para ver se a gente muda esse quadro. Está um caos. Deputado, na sua avaliação, o governo Agnello, a Brasília veio de dois governos, digamos, de esquerda, primeiro com o ex-governador Agnello Queiroz, depois Rodrigo Hollenberg, que foram governos notadamente reprovados pela população. O senhor acha que isso vai ser um impeditivo para o PT voltar a governar a cidade? Não, acho que não. Cada momento, cada conjuntura, cada época é uma época diferente. O governo Agnello foi um bom governo. O senhor acha? Foi um bom governo. Mas a avaliação do governador, a avaliação naquele momento ali, a conjuntura política, já vinham os ataques ao PT, ao Agnello, o PT já vinha no processo, sofrendo um processo de muita mentira, fake news, o próprio governo Agnello. E essa onda veio crescendo, crescendo, crescendo. Depois o Hollenberg virou governador de Brasília e também foi duramente bombardeado, enfim, fez um governo que, na minha avaliação, errou porque segurou muitas contas ali, investiu muito pouco. E com a chegada do Ibanez, o Ibanez já pegou as contas equilibradas, enfim, pegou uma situação econômica melhor no país e conseguiu dar algumas respostas. Mas cada gestão é uma gestão. Portanto, vamos ver como é que vai estar o quadro político em 2026. Eu acho que o PT ganha força se o governo Lula for bem. Se o governo Lula for bem, o PT pode voltar a governar o Distrito Federal, pode pensar numa candidatura viável para disputar as eleições com esse campo aqui, que, na minha avaliação, esse campo de centro, esse campo de extrema-direita aqui, ele vai se organizar. E eu acho que, de novo, o que vai acontecer, do ponto de vista nacional, vai acontecer aqui no Distrito Federal. Uma polarização entre o PT, o petismo e o bolsonarismo. Dentro desse espectro petista que hoje, os quadros que o PT tem, quem o senhor apostaria nessa viabilidade para disputar o governo? Olha, o PT tem bons quadros. Eu apoiei a candidatura do Magela internamente, mas não foi possível. Acabou que a gente fez uma costura com o PV, o Leandro Graz nos representou aqui. Mas o PT tem bons quadros. Tem a Erika Cocay, tem o próprio Magela, o deputado Chico Vigilante, que é um extremamente conhecido, respeitado, um deputado sempre muito bem votado aqui. E outros quadros. O PT tem base em todos os segmentos da nossa sociedade aqui, tem bons nomes. Acho que é viável qualquer um desses nomes aí ir com chances reais de ganhar. A gente tem que tocar nesse assunto, que infelizmente é um dos maiores problemas da nossa sociedade hoje, que é o feminicídio, o combate ao feminicídio. E recentemente a Câmara aprovou uma série de pacotes para a proteção da mulher. O senhor tem uma lei aprovada também em relação à proteção da mulher. A Câmara já vem também trabalhando institucionalmente para a redução desses números. Qual vai ser a solução? Porque a gente vê campanhas e mais campanhas e os números só crescem. Qual é a solução na sua avaliação, deputado? Olha, a solução viável, que eu acho, é muita educação. E isso leva um tempo. Nós temos uma cultura machista no Brasil e aqui no Distrito Federal muito grande. Infelizmente, a sociedade está ficando muito intolerante. As pessoas estão cheias de ódio no coração. Qualquer coisinha é motivo, sabe, para uma agressão, para uma facada, para um tiro. E, infelizmente, as mulheres têm sido vítimas de muitas violências e a gente vem acompanhando isso. Eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de 2015 a 2018. Já vi ali o crescimento de violência contra a mulher de todos os tipos, seja psicológico, seja física, enfim. E essa tendência não para. mas a gente não pode desistir de procurar criar leis, que é o papel nosso, fazer campanhas de conscientização. Mas, para mim, nós só vamos ter resultado se a gente trabalhar com jovens lá, desde a escola. E por isso que nós aprovamos uma lei importante que obriga o debate do machismo, da valorização das mulheres desde a escola. Esse debate tem que entrar ali para a gente ter uma geração daqui a poucos anos menos machista, que respeite mais os direitos das mulheres, que respeite as mulheres, porque é uma coisa muito preocupante. Já foram oito feminicídios esse ano. Então, a tendência é, esse ano, se a gente não conseguir frear isso, infelizmente, a gente vai ter aí um número maior de mulheres vítimas de violência e o aumento do feminicídio. Então, nós não podemos desistir de lutar contra isso, contra essa intolerância. A gente tem que continuar lutando. Você tem razão. Faz projetos, faz políticas, cria Maria da Penha, cria isso, cria aquilo. E essa coisa não está sendo freada. Mas nós não podemos desistir. As mulheres não podem ser vítimas de violência, de ataques, de mortes, como vem sendo, infelizmente, no nosso país e aqui no Distrito Federal. É, uma parte desses crimes são cometidos por homens. e essa conscientização também da conversa do olho no olho, homem para homem também, eu acho que é importante. Muito importante. A gente, inclusive, essa campanha institucional da Câmara convida o homem a participar do combate ao machismo. Porque sem a participação do homem, só as mulheres lutando ali não vai dar certo. Então, assim, a gente que é homem, que participa de grupos, de conversa, eu particularmente jogo futebol até hoje, uma pelada com os amigos ali, e sempre após a pelada, tem a resenha, e eu aproveito ali para conversar um pouco sobre isso. Eu acho que todos nós temos que fazer isso, sabe? E você acaba identificando ali na conversa, um cara que fala mais gracinha, que comete, que fala alguns absurdos ali, usa termos pejorativos, você vai vendo que aquele cara é um cara que tem tendência a agredir mulher, ou a bater na mulher, então você já abre ali na roda de conversa o debate, fala, pô, calma aí, tem que, né? Esse tipo de conversa é que leva depois à violência. Então, a gente tem que ajudar. É papel do homem ajudar no combate à violência contra a mulher. Deputado, geralmente, a Câmara negocia, os deputados negociam, articulam para aprovação de projetos que tem ali, que levantam a bandeira, enfim, que são mais importantes para cada um. Para o senhor, hoje vai ser, qual vai ser a bandeira? Se o senhor puder aprovar um projeto do senhor hoje, ou um projeto que tramita na Câmara hoje, qual vai ser a sua defesa? Olha, eu estou muito preocupado com a mobilidade da população do Distrito Federal como um todo. Durante a campanha e agora, recentemente, eu tenho visto assim, como falta transporte em determinadas áreas aqui, algumas cidades, a zona rural, por exemplo, e também para os jovens, para os jovens. Os jovens, geralmente, são desempregados, a mobilidade, muita gente que não tem, a família não tem condições de garantir ali o transporte. Portanto, o projeto que eu vou, assim, lutar para aprovar o mais rápido possível, já está tramitando na Câmara, é o Tarifa Zero Estudantil, que vai aumentar a mobilidade dos estudantes do Distrito Federal. Ele já está sendo discutido em algumas comissões. O que eu quero com isso? Eu quero que, além do estudante ir para a escola e voltar, para a universidade e voltar, ele possa também ter a tarifa zero, a mobilidade dele garantida para ele ir para onde ele quiser, porque faz parte da formação do estudante, ele ir para uma atividade cultural, ele poder entrar no ONZ e ir para uma atividade esportiva, ele entrar no ONZ e poder fazer um outro curso, ele entrar no ONZ e fazer uma visita numa faculdade, numa universidade, conhecer o Distrito Federal e é um projeto que eu venho conversando com a Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal, com o secretário Walter e é viável, é possível, não é caro você permitir que os estudantes, que os jovens possam aumentar a mobilidade para ele ir no Distrito Federal para onde ele quiser. O senhor fala em mobilidade, um dos grandes problemas da nossa cidade é o metrô. Recentemente até o metrô teve que parar porque roubaram cabos de cobre, de energia, enfim. Falta investimento ou é melhor a privatização? Olha, a gestão do metrô não vem bem e muitas vezes a gente percebe que quando se quer privatizar, se querem passar um serviço público, criar uma concessão, vão se fazendo o desmonte de forma natural, digamos assim. Eu acho que está faltando gestão no metrô. O governo fala que os recursos não são suficientes para manter o sistema, mas a gente conversa com os trabalhadores, conversa com os usuários e muitas pessoas falam para a gente que a situação é da gestão, não é dos recursos. Ele é super habitável, o metrô pode se autossustentar. Agora, há um processo em curso de tentar privatizar o metrô, a gente está acompanhando isso lá na Câmara, vamos ver, acho que tem que ser, eu fico muito preocupado com essa coisa de privatizar tudo, sair privatizando saúde, educação. Olha o que aconteceu com a SEB, por exemplo, o serviço piorou, a conta aumentou, nem sempre privatizar soluciona os problemas, então, precisa ter muito cuidado com isso. Deputado, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no GPS, a gente fica muito feliz sempre quando um deputado, um representante nosso, que está lá nos poderes, nos mandatos, tira um tempinho na agenda para conversar aqui com a gente do GPS, quem está aí em casa também. Cara, eu primeiro quero mais uma vez agradecer pela oportunidade, quero me colocar à disposição aqui de vocês para vir quando for necessário, quero dizer para a população do Distrito Federal, que eu voltei para a Câmara e voltei como vice-presidente, portanto, a responsabilidade nossa é maior, eu sou um cara que defendo muito a nossa democracia e sei o papel que a Câmara Legislativa tem, a importância que ela tem para a sociedade, portanto, vou trabalhar muito, vou trabalhar muito, tenho trabalhado muito, primeiro, para mostrar que a Câmara é um instrumento poderoso e importante para a nossa sociedade, e segundo, fazer um bom mandato, eu tive 17 mil e 77 eleitores que apostaram no Ricardo Vale e eu não quero decepcioná-lo, não quero decepcionar o povo do Distrito Federal, portanto, eu estou muito feliz, com muita esperança no futuro do Brasil, com o Lula agora, muita esperança nessa cidade, sou de oposição, mas vou fazer um trabalho no sentido de ajudar o governo do Distrito Federal, quero ajudar, tenho me colocado à disposição, então, muita esperança e, se Deus quiser, com muito trabalho, a gente vai melhorar as condições de vida do povo do Distrito Federal. Se tudo der certo, vem para a reeleição, vai para um outro cargo ou ainda é muito cedo para falar? Rapaz, eu estou à disposição do partido, é o que o partido decidir, os eleitores, a gente cumpre. É isso. Tá bom? Tá bom, obrigado, deputado, e você que acompanhou a gente em mais essa entrevista, agradeço, sempre a sua companhia, gosto demais de ter vocês aqui. A gente se vê na próxima, com certeza. Tchau, até mais.